A mesa farda. Nossa, o Davi é na televisão, esse é aquele que sabe televisão? Que era de mil e não sei o que, agora a gente tá dizendo de pouco? Não. Não é esse? É melhor. Você falou o que? Trinta mil anos? Não é? 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 Esse que na televisão é, o que que é? É nacional? Não é nacional? Sabe televisão? É? Que agora é, não sei quantos, sessenta e nove, sessenta e nove, não sei quantas parcelas, agora é emite mais? Doze vezes sessenta e nove. Esse aí, nós sai pro compor presente pro César, né? Aí o Caio viu, falou, olha esse aqui, tá valendo quinta. Ela é setenta, mais um, quinta mil. Olha que gente sai de vinha. É. Aí nós comprou. Na sua? Que a Karina manda vinte e cinco mil ienes da quatrocentos e quatro. E agora dá mais.